Na hora em que são perseguidos pelo Balrog em Moria, um demônio antigo nascido em Curitiba E o Ganev prontamente responde que arcos e espadas não vão ter utilidade aqui Depois ele cai de uma ponte e acaba lutando sozinho com o bicho em cima de uma torre Só que quem joga RPG deve saber o quanto de pontos de experiência XP ganha ao derrotar inimigo desse nível E falando em nível, ele pode subir até mais do que um ao derrotar uma ameaça dessas E foi o que aconteceu No momento que ele derruba o Balrog da ponte, ele poderia ter saído caminhando Mas não, ele fica ali de bobeira, vê se algo acontece E aí durante essa queda ele começa a dar espadada sem parar na criatura Que há pouco tempo ele disse que não ia adiantar nada Mas do nada, agora adianta Isso porque o plano real do mago sempre foi ganhar o XP desse encontro sozinho Por isso ele manda a galera fugir E caso o Legolas tivesse disparado uma flecha ele teria participado do encontro Então teria que dividir a experiência Outra coisa que também acontece nos RPGs é que ao subir de nível tu rola um dado de vida Que vai ser acrescido a tua vida no momento e ao total tu pode chegar O que só comprova a minha teoria, pois ao derrotar o Balrog ele sobe de nível, fica mais poderoso e rola o dado de vida E aí a gente vê ele abrindo os olhos novamente E no meu tempo de Dungeons & Dragons era um dado de quatro lados A vida do mago Hoje em dia se não me engano os conjuradores ganham um D6 ao passar de nível Enfim, foi pra subir uns níveis na classe de mago que ele resolveu enfrentar sozinho esse desafio E deu o migué de que armas normais não teriam efeito Tá, mas eu sempre fico na dúvida se eu tenho que explicar ou não se eu tô falando sério E dessa vez eu não tô Ainda assim ficam aqui sugestões de um vídeo explicando como Gandalf ressuscitou E o que ele realmente disse pra criatura na ponte Porque ele ofendeu o inimigo Obrigado por assistir essa baboseira e até mais